E aí pessoal, beleza? Mais um unboxing pra vocês aí. Chegou aproximadamente aí com 20 e pouquinhos dias, tá? Não foi tarifado, não foi tributado e veio aí bem embalado, bem rapidinho. Vou fazer o rasgamento, a abertura pra vocês aqui. O pessoal comprou bastante desse equipamento aqui no grupo, né? E acabei pegando também. Ó, tá. Isso aqui é a Meridys Ares. Não veio brinde. Não veio brinde dessa vez. Mas veio bem embalada, tá? Vou passar aqui as configurações pra vocês aí. Vocês pausem o vídeo. Carretilha aí bem bacana, tá? O pessoal que tá procurando uma carretilha leve pra arremessar iscas leves e não tem condições de comprar uma BFS, essa daqui vai ser uma boa opção, tá? Amigos meus aí tão arremessando 4 gramas com ela. Tá uma carretilha bem bacana pra finalidade aí de iscas leves. Ó, a vista explodida dela tá na caixa. Tá? Fazendo a abertura junta de vocês aí certinho. Não vi ela ainda, então... Ó, vista explodida eu só vi aquela mesmo. Tá vestida bem bacana, hein? Olha que linda. Muito bonita. Tem a marquinha aqui de óleo, né? Tá bem lubrificada. É bem mesmo. Muito bem. Ó. Ajuste dela ponto a ponto. Freio. Não é. Peso da isca. Estrela de frição. Bem macia. Tá. Bem macia. Pra abrir, deixa eu ver, tem um eixo aqui, deve ser girando. É, você vai girar aqui, separar essa peça e vai girar pra cima ou pra baixo. Deixa eu ver aqui. Vai pra baixo. Pra baixo, vocês viram. Deixa eu abaixar um pouquinho mais, peraí. Isso melhorou. Ó. Pra baixo, você vai ter acesso aos magnéticos, tá? Essa carretilha aqui, ó, ela vem composta por 5 imãs, mas você pode colocar mais. Ou distribuir, né? Colocar 2 de cada lado. Aí você faz o que você achar melhor, mas é bem bacana. Amigos meus aí conseguem a M6 de 4 gramas com ela. Então, quer dizer, é uma carretilha bem legal, hein? Quem quer fazer uma pesca aí com estilo BFS, né? Então, tem uma capacidade de linha bem maior também. Tá. Boa capacidade de linha. E é uma carretilha com preço muito bom, viu? Tá ruim não o preço dela. Tá, não vou falar porque vai mudar com certeza por causa do dólar, sobe e abaixo, sobe e abaixo. Aí você diz, ah, você veio falar que tava 10 reais, hoje tá 15. Aí complica. Então é assim que funciona. Não é esse o valor, claro, né? Ó. Carretilha muito bonita, muito bonita mesmo. 7.2, tá? Para 1. Eu só não me recordo os rolamentos dela, mas eu vou deixar o link na descrição. Então, aqui ó, 4 mais 1. Vou deixar o link na descrição para vocês verem certinho. E vocês vão ver que bacana o preço dela, tá? Ó. Carretilha pesa 174 gramas apenas, tá? Dá para você fazer uma pescaria do Tucunaré, Traíra, Matrinchã, Apaiari, né? E outros peixes aí, pequenos e médio porte. Então é uma carretilha bem leve. Se vocês verem, é uma carretilha bem leve, com preço bem bacana, tá? O cara não tem condição de pegar uma BFS. Essa daqui vai te quebrar um galho absurdo, tá? Carretilha leve, robusta, boa capacidade de linha, um bom freio. Controle de cabeleira bem legal, tá? Basta regular ela adequadamente, né? Aqui. Eu troquei o pano, coloquei um pano verde para melhorar a visualização dela, tá? Ó. Ponto a ponto, bem bacana dela aí. Na mão, tem uma pegada muito boa, para quem tem mão pequena, que nem eu tenho mão pequena. Uma pegada muito boa, né? Carretilha disse aqui na mão do Eric do Minha Tigela, ia sumir, porque a mão do lixo parecia uma pata de urso. Ele ia segurar ela assim, ó. Abraço para o Eric aí, Eric. Cara, muito lindo e boa. Mas é uma baita da carretilha, né? Pequena, baita da carretilha em qualidade. Ó. Bastante ajuste. Fica bem livre, ó. Quanto mais você deixar livre aqui, os cantos mais ela vai girar. Não gosto muito de fazer esse tipo de... De estrada, pode danificar o equipamento. Mas olha a pegada dessa carretilha. Olha a curvatura do chassi dela. É muito bonito. Só que na varinha, 10, 15 libras, fica show de bola para arremessar. Ficou bem bacana o nome dela aqui. Tá? Vou deixar o link para vocês da carretilha. Eu já tenho algumas iscas da Mary Edith, né? Já mostrei para vocês aí. Deixa eu pegar um negócio aqui que vocês não entendem. Pera aí. Vou mostrar para vocês algumas das iscas que ela vai conseguir arremessar, tá? Só para vocês terem uma noção. Ó. Iscas dessa daqui estão arremessando muito bem. São iscas com 4 gramas, tá? Olha aí, ó. 4 gramas e pouquinho. Deixa eu ver se sai alguma aqui. Essa carretilha consegue arremessar. Eu estou meio sem espaço, só para vocês terem uma pequena noção, tá? Ó, 4 gramas. Bati aqui agora. Ó. 5 gramas, tá? Se vocês pesarem aqui, vocês vão ver que dá uma diferença de uma isca para a outra. Aí, ó. Viu? 4 gramas. Então, consegue arremessar essas isquinhas aqui, ó. Tranquilo essa carretilha. Amigos, aí consegue fazer uns arremessos bons com ela. Essas iscas menores, né? Mais conhecidas. Você vai arremessar muito longe, tá? Nem tem um peso aí. 6 gramas. Vai arremessar bem. Outra isca pequena. Aqui, ó. Chegou para mim esses tempos aí. Ó. Isso aqui nem se fala, né? Isso aqui é 6 gramas, 5 gramas. É 6 gramas essa isca aqui. É 6 gramas, mas essa malância está com graça. Isso vai arremessar bem longe, tá? Ó. A Penso Reale, já deixei link para vocês aqui. Se eu achar os links delas ainda, eu vou deixar na descrição também, caso alguém queira, tá? Vou deixar para vocês aí. 5 gramas, ó. 5 gramas e meia. Então, quer dizer, vai ter um arremesso muito bom, com certeza. Então, essa caixinha aqui eu deixei para Zephyr. Essa caixinha aqui é para abaixo de 8 gramas, né? Só tem 2 ou 3 iscas de 10 gramas que eu guardei, que a gente foi pescante. Mas abaixo de 8 gramas eu deixei para Zephyr, essa caixa todinha aqui. Então, é tipo para a carretilha BFS que eu montei ela, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Réplica da Ina. Também não tem mais. Tem, mas tá com um frete absurdo. Nem tô colocando link. Ó. 5 gramas, 6 gramas. Arremessa muito. Essa carretilha vai servir para essa finalidade de iscas. Né? Então, iscas pra caramba aí, para arremessar nelas aí. Tá? Então, é só para vocês verem o que ela vai arremessar certinho. Vou deixar o link na descrição para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar o link também do canal no Facebook. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, ou mesmo pegar algum link, tá? Eu deixo sempre em modo público, só vocês visualizarem. Toda semana eu tô deixando link para vocês. Inclusive, essa carretilha aqui, eu tinha deixado ela no Facebook lá para o pessoal. Tava com preço absurdo de bom, tá? Pegava um copom de desconto lá. Tava com preço muito bom. O pessoal acabou pegando bastante. E vou deixar também o link do WhatsApp, do grupo. Para quem quiser entrar, tirar alguma dúvida também, não é obrigado a ficar lá. Mas temos amigos lá que tem mais de dois anos no grupo. Os caras gostam pra caramba. Vocês estão sempre trazendo gente lá. Gente que ajuda a gente, vamos dizer assim, né? Então, tá aí. Mais um unboxing para vocês aí. Carretilha com ótima pegada, ótimo conforto, ótimo custo-benefícios. Vai proporcionar para vocês aí uma boa pescaria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. E até o próximo vídeo. Link na descrição. Beleza? Falou, pessoal. Fica com Deus aí.